Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu estou gravando mais um vídeo para o meu canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou preparar aqui um bolo de fubá para vocês verem, tá certo? Ó, duas xircas de fubá, são duas xircas, né? Três colheres de sopa rasa de massa do trigo. Uma xirca de leite, uma xirca de açúcar, são três ovos, ó, três ovos. E meia xirca de óleo. Eu já, já, coisei aqui a forma, gente. Se você quiser, gente, vocês podem botar, botar massa de fubá, tá? Mas eu botei com a de trigo mesmo, tá certo? Agora vamos bater, por último é o fermento. Um top de fubá, tá certo? 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 Tchau. Tchau. Olha, gente. Tá quente ainda, olha, gente, como ele ficou. Bem fofinho, gente, olha aí, ó. Que delícia. Vê como ele ficou. Tá quente, tá quente, tá quente. É, bebe.